Música Música Deixa eu te amar Mas de quando é que sou o primeiro Na beleza desse seu olhar Eu quero estar o que eu pedi Vem Quero te cuidar do meu amigo E uma arena na sua turista Correndo em arena e sapata só porque Existe uma cascada que tem água na sua vida Ainda um bom olhar no zé Na real batalha do que Deus quiser Vem a gente pegar no topo Te limpar o solo e te fazer mulher Vem a gente pegar no topo Te limpar o solo e te fazer mulher Salve a gente aqui pra vocês Faz de quando é que sou o primeiro Só faz de quando, né? Não precisa ser o primeiro, faz de quando, né? Faz de quando é que sou o primeiro Vem Vem Quero ir na ponte do seu ser E banhar na sua turista Guardar em ponte, gota de felicidade Vem a saudade que ainda existe Vem na paz Vem na ponte do meu amigo Vem a gente pegar no topo No topo Vem a gente pegar no topo Vem a gente pegar no topo O meu amigo Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse seu lugar Eu quero estar Amado bem primeiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse seu lugar Eu quero estar Nos meus filhos Mais uma naquela época Mais uma vem comigo